E aí galera do canal Plugins Brasil, hoje vamos com mais um vídeo e eu vou jogar um pouco do multiplayer do Kinderick Stick Max Prof. 1. Vamos tentar jogar algumas partidas aqui no online e vamos ver o que acontece. Vamos lá, meu nível inicial, meu nível atual é prata, um gladiador em prata. Não dá sobre o nível aí, vai. De primeiro sobe o Wolf. Jago, personagem preferido aí do Killer Stick do Nintendo. Vamos lá, vamos ver. Opa, o Jago deixou fazer com tudo. Opa, analisou sempre quantos segundos. Aqui, não é capaz de diminuir não. Você sabe o Wolf pegar de pé e pegar o chão. Aqui. Opa, o voo é completo. Era barro de life e já foi. Opa, deixa eu mesmo começar o ponto. Ixi, pegou. Olha aqui. Opa, não. Finalizar logo aqui. Finalizar logo a caminho. Vamos lá. Opa. Vixe, na firma já era. É ultra. Vou pegar a capela luta, errei É a primeira luta, vencer Vamos lá, editar o menu Vou editar esse menu de busca, demora muito Passa para a próxima luta Bicho, o cara é mestre, o cara está nos últimos rankings do jogo Olha lá, tem esse negócio de partida perdida para game, né? Desafio, desafio Ficar com medo do título do cara Como o Goku fala, agora fica com os mais fortes O J-Combo Agarrando, cara Sai para a 5, me pegou Olha esse jogo quando pega Tem que sair desse canto aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem O cara babou um pouquinho, hein? Ah, quase um, uma hora que ele não deixa. Sai, 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 pegar um balão. Belão de tudo. Dois. Até recuperar o letra. Dois. Nem começou, o cara acabou. Opa! Vou esperar umas graminhas aqui do HP. Ixi, já era. Opa, errou a finalização. Aproveitar agora. O cara nem finaliza o ponto. Olha aqui! Opa! Primeiro HP. Red light foi embora. Caramba! Eu tinha até esquecido disso. Ah, o cara acabou do mesmo não. Ah, errei o primeiro. Vai! Balão. O ataque é ficar levantar e balão de novo. Vou pegar a defesa. Vai de pé. Vai só expondo aqueles que estão com eles. Vai fazer uns punters aí. Opa! Tirada! Já tem isso. Já tem isso. Opa! O personagem do kill, quando você mata o time de novo, ele volta. Opa! Opa! Pegou! Opa! 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 Vá! Está. Opa! Certo! Vamos lá! Vamos lá! Vou cobrar a sombra dos personagens e depois pra fazer um vídeo exclusivo falando sobre a sombra. E vou subir para Gladiador Um avião Spinal Quero usar no nível incontestável, ele também é prata Ele é bem próximo do meu Trocar a roupa, né, do personagem A roupa alternativa, que era a roupa do antigo Aquilo chique do Super Nintendo Essa, opa Essa do Spinal de Católico da Torda Essa aqui já acompanhei muito Quero pousar Opa, que não deixamos Opa Eu comprei A ver nesse Fica longe Opa 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 Eu quero que a Puchu não conspire Opa A ver se ainda fracou o medo Encomendar um pouco de God Opa Fechou Já era Finalizar la Opa! Fechei! Salvar o Tato aqui Tá dando XP maior Estoura as sequestras aqui, salvar o Registro do Célico da Sombra Vamos continuar a próxima luta Vixe! O cara do milho é um mestre Vamos lá, né? A cor vermelha mesmo DJ Combo, essa galera tudo joga pra caramba no DJ Mas a trena com ele também Vamos lá O segundo vai ficar perto Para aqui, ó Opa! Fechou bom? Fechei Mete o T1 Cara Essa nossa mesma coisa Opa! Longe Acho que só Hadou é Olha o Hadouken aqui Opa! Uh! Os HP Complei com um caçã ainda Opa, balão! Entendeu? Fiz no caçã Oxê Galera iniciada Tá me deixando Opa A morte foi, mas o que importa é vencer Supremo Supremo nível veterano Opa 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 Opa